Música Alô, alô pessoal, amigas e amigos da Mil Por Hora, dia 3 de junho, pois é Vocês acham que por ser feriado não teria TVT, né? Nada disso, tá chegando mais um TVT a Mil Por Hora com Recuerdos do automobilismo e da moto velocidade Tudo que aconteceu de história no exterior e no Brasil em duas e quatro rodas E o assunto tem a ver com o Brasil, tem a ver com o exterior 3 de junho, 1984, onde vocês estavam? Bom, muitos de vocês que provavelmente assistem esse canal não eram nascidos em 1984 Alguns eram crianças Outros como eu, adolescentes de 13 anos, talvez 15 Vai, quem nasceu entre 67 e 71 Tinha já alguma consciência do que acontecia E, lógico que quem nasceu nos anos 60 já sabia o que era a Fórmula 1 E o que aconteceu em 3 de junho de 84 Vocês sabem que dia foi esse? Ah, gente, esse foi o famoso dia da Corrida de Mônaco Que terminou antes do seu final Que terminou com uma hora e uma de prova E que custou a Alain Proust o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1984 Vamos falar do GP de Mônaco Aquela corrida em que Ayrton Senna se revelou para a Fórmula 1 Pois é, choveu no dia da corrida Depois de treinos classificatórios realizados com pista seca Em que o Ayrton largou da sétima fila Em que o Piquet se classificou na nona posição Em que a McLaren já era a equipe a ser batida na temporada Naquela água Ayrton Senna e Stefan Beloff, é bom que se diga Arrebentaram a boca do balão naquele 3 de junho Há 37 anos atrás Foi um negócio muito sério Porque o piloto brasileiro, então, na sua, sei lá Sexta, quinta, sexta corrida pela Toleman Mas o Stefan Beloff, que também é igual ao número Ou um pouco mais de corridas pela Tyrell Conseguiram ser as estrelas máximas de uma corrida Marcada por várias batidas Por muitas rodadas O Mâncio Kudiga O show do Senna com volta rápida Em cima de volta rápida Completamente à vontade, como se fosse um pato na lagoa E o Beloff, que largou da última fila Terminou em terceiro E acabou como uma espécie de Herói invisível De uma corrida onde a gente pode projetar o EC Podemos projetar três ECs Por ocasião de tudo o que aconteceu Naquele 3 de junho de 84 Em que, por pressão Da McLaren Talvez do Balestre Vai saber Por pressão da Porsche Pra quem o Jack X guiava No World Sports Car Championship Guiaria até 85 Depois o Jack X acabou sendo Personagem Do acidente fatal do Stefan Beloff Em Spar Franco Champs Uma prova do World Sports Car Championship Em 85 Vai saber, né? E o Jack X deu bandeira vermelha Também em seguida de bandeira quadriculada É bom que se diga que eles deram as duas ao mesmo tempo É um erro fatal Naquela oportunidade Vamos projetar três ECs Um E se a corrida termina No limite de duas horas Será que o Prost Que guiava mais lento que o Ayrton Ganhava? Provavelmente não Ele poderia ter sido Segundo colocado? Sim Ele poderia ter sido Terceiro colocado? Também O que é uma possibilidade Outra possibilidade Era o Prost ter batido Certo? Então, partindo do princípio Que ele venceu E levou pontos pela metade Ele se deu mal Porque se a corrida termina Com pontuação integral E ele chega no mínimo em segundo Aí é aquele primeiro EC Linkado ao outro EC é o Ayrton que vence Com o Prost em segundo E o Beloff em terceiro Seis pontos pro Prost E ele não precisava perder o Campeonato Mundial Por meio ponto pro Lauda Concordam? E o Ayrton Senna teria concordado Estado a primeira vitória dele Além do que aconteceu Em 21 de abril de 85 Teria sido igual Em pista molhada Em condições Extremas E o próprio Ayrton disse O GP de Portugal de 85 Foi pior do que o Grande Prêmio de Mônaco Que ele chegou em segundo Ele disse E as imagens Daquele GP de Portugal Mostram isso Uma outra situação Uma outra situação Vocês imaginam se o Beloff Passa o Senna Passa o Prost e ganha Nossa Seria um descalabro Pra um cara que largou da última fila Ganhar o GP de Mônaco Mas é a tal história Ganharia e não levaria Porque a Tyrrell Depois se descobriu Andava com os carros Completamente fora do regulamento Com gasolina Com Naftalina O carro era 80 quilos Mais leve Que o mínimo exigido Na época Ele era Reabastecido com água Tinha um monte De falcatruas ali No Tyrrell 012 Que faziam aquele carro Que tinha um motor De 410 HP Sei lá Ou até Mais do que isso Em condição De classificação Mais Mais deficitável De potência Em relação aos turbos Que trabalhavam Com 900 cavalos Aquele motor Devia ter no máximo 550, 560 HP E claro Que Você usando Menos pressão de turbo Em ritmo de corrida Pra salvar E pra Economizar combustível Pra não ficar Com paniceca Porque aquele regulamento 84 já previa Que os carros Não reabasteciam Tinha um consumo De 220 litros Limite Para os motores turbo E para os aspirados Ele era Um consumo livre De combustível A Tyrrell fez um monte De artimanhas Pra deixar o Martin Brando E o Stefan Beloff Competitivos em 84 E quem garante Também que o Beloff Ganharia aquela corrida Tinha o Senna Mas havia também O risco De o Senna quebrar Pelos exageros Parece que o carro Estava já Com alguma falha Então meus amigos Existem 3, 6 aí Se o Beloff Ganha Ele não levava Depois se descobriria As artimanhas Se o Senna Passa Poderia ganhar Se o Proch Se mantém na pista Com a prova terminando No relógio 2 horas Ela tinha passado 1 hora e 1 Quando foi interrompida Se passa no relógio E termina Em primeiro Ele ganharia o campeonato Em segundo Ele ganharia o campeonato Em terceiro Ele ganharia o campeonato Fosse qual fosse A posição do Senna E do Beloff Trocaria Porque Beloff Desclassificado Sendo primeiro Ganharia o Senna Ou o Proch Beloff segundo Senna em primeiro O Proch seria segundo Ou ao contrário Beloff segundo Com o Proch primeiro E o Senna tendo quebrado São várias as hipóteses Mas Cabe esse Esse estudo De futurologia Para aquele 3 de junho De 84 Se não houvesse O que a Autosport Qualificou De rapinagem Em alto estilo Em que roubaram Uma possível vitória Do Ayrton Em que o Beloff Acabou ficando Como falei Como o herói oculto De uma corrida Que ele poderia ter vencido E não ganhou Vai saber né Se aquela corrida Terminasse Se ele não passava Os dois E o Proch Perdeu o campeonato Por causa daquilo Ei Ah não Ah não Podia ser Penta campeão mundial O Lauda podia ser Bi Mas é aquela coisa Se a minha avó Fosse Homem Ela se chamava João E não de Norá Como ela se chamou Já que ela era mulher Gente Que coisa né 3 de junho de 84 Um dia em que Tudo podia ter acontecido Inclusive o Proch Ter terminado Como vencedor Nas duas horas de prova E ter sido campeão mundial De Fórmula 1 Quis o destino Que não fosse Quis o destino Que fosse Andréas Nicolau Lauda Outro gênio das pistas Aliás eu acho até Mais gênio Que o Alan Proch Olha a polêmica aí Adoramos polêmica Muito bem Esse foi mais um TVT Do canal A mil por hora A gente se vê Na próxima Tchau tchau Rapaziada